Veja só, a Força Nacional renova o contrato com o Estado para ficar mais um ano aqui. Vem de lá com a repórter Sara Medeiros. Vem de lá, Sara. A Força Nacional está em Sergipe desde fevereiro de 2017. Essa já é a terceira renovação desse convênio para que esses profissionais permaneçam aqui em Sergipe atuando. Será agora por mais 180 dias. Mas quem está aqui conosco é o Coronel Vivaldi, que vai falar para a gente sobre essa atuação conjunta junto com a Força Nacional, que reduziu realmente os índices de violência nos locais onde esses profissionais atuam, né? Sem dúvida. O incremento da Força Nacional aqui no policiamento, no nosso Estado, ele, sem dúvida alguma, vem contribuindo para que a gente tenha números melhores a cada ano do que a gente tinha no ano anterior. É um convênio. Hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela autorizou a permanência desses homens hoje, totalizando quase 100 homens aqui que são distribuídos, tanto na capital como na área metropolitana aqui de Aracajuí. Hoje, também atua no município de Itabaiana. Então, isso tem, para se ter uma ideia, resultado com o trabalho, junto com a polícia militar, no policiamento ostensível e com a polícia civil na parte do DHPP, resultados expressivos em apreensão de drogas. Foram quase duas toneladas de drogas apreendidas. Ao longo desse período, foram mais de mil armas apreendidas, 700 veículos recuperados. Então, é um trabalho que, sem dúvida alguma, contribui para a diminuição dos índices de violência aqui no nosso Estado. Coronel Vivaldo, quando esses profissionais chegaram aqui em Sergipe, em fevereiro de 2017, eles vieram para atuar em áreas específicas, onde havia uma mancha criminal já identificada pela polícia militar? Isso. A gente fez um planejamento prévio, analisando quais as áreas aqui no nosso Estado, principalmente aqui na capital, em que a mancha criminal estava apresentando índices importantes no ponto de vista negativos da criminalidade. Então, essas áreas foram as zonas norte de Aracaju e a zona sul, Santa Maria, e depois da presença, da atuação integrada com as nossas ações, houve uma diminuição de índices de criminalidade, principalmente CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais nessas áreas. Por isso que a Secretaria Nacional de Segurança autorizou a permanência de prorrogação por mais 180 dias, além disso, autorizou também, já há uns dois meses, a presença deles no município de Itabaiana. Quero aproveitar, mandar um abraço para todos que fazem a Força Nacional, todos os colegas da Força Nacional, tanto militar quanto civil, porque integrados, e sucesso. Tem muitos deles que, quando se aposentaram, alguns já estão aposentados, como o BESP. Tem uns que aproveitam aqueles que estão aposentados também para incluir na Força Nacional. Então, um abraço para muitos deles. Desparenta, venham morar em Aracaju, hein? Muitos deles adoraram Aracaju, não querem nem ir embora. História é essa. Parabéns à Força Nacional e continuem aqui com a gente.